Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui a edição do jogo Gran Turismo Sport 4 Edition para a PS4 Essa aqui é uma edição europeia, exclusiva da Europa Teve uma outra edição, se não me engano, chinesa Vou colocar uma foto aí, vai aparecer uma foto dela aqui Que vem com itens diferentes dessa daqui Então, ela vem nessa caixa bacana aí O logo aí do jogo Aqui os itens aí que acompanha Então vamos abrir ela aqui, ela vem com o ímã aqui na frente Aqui a mesma arte aí que tem na frente da caixa, mas sem os letreiros Então, o primeiro item aqui É o Gran Turismo Magazine Apex 2017 Aqui em todas as edições do Gran Turismo vem, né? Essa aqui é a edição atualizada De capa dura, hein? Aqui é o nosso site do Gran Turismo Então ele vem aí com os carros conceito, com as técnicas de fotografia, né, que esse jogo aqui tem um modo de fotografia muito bacana, noções de mecânica, técnicas de lotagem, como regular o carro, né, e um pouco da história do automobilismo aí. Então ele vem aí com os carros, né, e um pouco da história do automobilismo aí. Então tá aí, vou pôr de lado aqui, o próximo item aqui, é a miniatura de um carro, né, que é o Mercedes AGM Gran Turismo. Como eu disse, essa aqui, a edição chinesa, né, vem com um carro diferente desse aqui. Se eu não me engano, acho que é um Nissan Concept 2020. Vai aparecer uma foto dele aqui também. Então vamos tirar ele aqui da embalagem pra mostrar. Então tá aí, ó, a miniatura 1x43, né. Esse proteção aqui de plástico sai, né, mas não compensa tirar, né, que enche de poeira. Bastante detalhado aí. Ele não abre as portas, né, mas tá com a pintura aí. Lembra bastante a pintura dos carros da edição do Gran Turismo 6, né, que vinha com a pintura especial da edição de colecionador. Então, de colecionador não, ó. Era o Steelbook. Eu até fiz o unboxing dele aqui, foi no Steelbook Update, eu vou colocar o link aí na descrição. Então tá aí. E pra terminar aqui, o Steelbook, né, o Steelbook aí dourado. O que que a gente tem aqui dentro aqui? Tem um código aí pro That's You. Aqui os códigos de DLC, né, do conteúdo digital aí da edição, que tem os avatares, os créditos, os decalques pra colocar no carro. O disco do jogo aí, ele não tem arte interna, né, mas a parte dele aí de dentro é dourada. Então, tá aí. Uma ediçãozinha bacana, um pouquinho cara, mas pra quem é fã da franquia aí, vale a pena. Vou pôr aqui os itens aqui. Vou trazer o carrinho aqui, deixar ele bonitinho. Aí. Então, curte, compartilha, coloca nos favoritos, me segue nas redes sociais se tá aparecendo em algum lugar aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso aí. Tchau, tchau, tchau.